Seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Bom, mais uma vez, nós estamos aí no shopping. Eu fui no shopping hoje, domingo, não fui no sábado, foi no domingo, dia 14, né? Hoje é dia 14, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, dia 14 de novembro de 2021. E, sinceramente, eu nunca tinha visto o Bangu Shopping tão vazio como eu vi hoje. Mas já era mais ou menos umas 15 e 15, mais ou menos, né? Ou seja, umas 3 e 15 da tarde. E eu achei muito vazio, muito vazio mesmo. Mas notei também que no final, quando eu saí daí, eu levei mais ou menos uns 30 minutos aí dentro, já estava começando a encher. Mas para um domingo eu achei que teria mais pessoas presentes. Mas você pode ver que está bem vazio mesmo, pelo menos na minha opinião está vazio, né? Estava bem fraco mesmo, gente, o movimento, bem fraco. Mas, nesse período que nós estamos passando, tirando a questão da pandemia, gente, eu já tinha notado há muito tempo que todos os anos as emissoras de televisão dizem que o comércio faturou muito. Isso em dezembro. Quando chega em janeiro do ano que vem, no caso 2022, mas sempre foi assim, independente de pandemia. Ah, tomaram prejuízo. É assim, é a balela toda que estão vendendo muito em dezembro. Eles vendem essa ideia. Penso eu até mesmo para que as pessoas acreditem, né? E vão aos shoppings, vão às lojas, né? Comprar. Tem inscritos aqui no canal que trabalham em shopping. Realmente pode confirmar isso ou não. Mas pelo menos no que diz respeito à televisão, eu estou falando isso porque realmente eu via isso, né? Aí colocaram livros aí. Aí essa parte que você está vendo aí é a parte que eu gostaria de mostrar, né? A torre da fábrica Bangu aí, que é antiga. Mas como eu estava com o pocket, né? E ele estava focado para frente e não tinha como virar. Eu queria virar ele e não tinha como, né? Porque eu estava passando, eu não queria parar e levantar ele para as outras pessoas ficarem olhando. Até mesmo aí nessa pracinha de alimentação aí que fica no centro, né? Não é de alimentação, também é. Pode dizer que deve ser de alguma das lojas ali, né? Estava vazio. Em relação a outra vez, se vocês voltarem lá atrás, vocês vão ver como é que estava vazio. Acho engraçado os caras que ficam naquele patinete ali, o segurança, né? Fica naquele negócio andando ali. Aproveitei e dei só uma olhadinha só, né? Só uma olhadinha quando eu passei nas lojas americanas. Quando eu olhei assim na vitrine, fica ali o preço. Bem grande, chamativo ainda dos celulares. Eu não vi nem qual era o que estava por esse preço aí, por R$ 699, era R$ 999, R$ 699 e tinha um outro ali que era R$ 1.999. Se não me engano, acho que é o Moto G20, mas não sei qual era o que estava aí. Aí tudo é G20, a maioria. Só dei uma olhadinha só. Aí saí daí e fui lá na praça de alimentação, lá em cima, para ver como é que estava o movimento. Estava tão fraco que eu nem entrei, só olhei assim, em relação ao outro vídeo que eu fiz, que estava bem cheio no sábado, né? Bem cheio, né? Um domingo. Lembrando que nós estamos agora já caminhando aí para o meio, né? Meio de novembro, né? E a tendência deveria ser shoppings cada vez mais cheios. Aí eu só dei uma olhadinha e resolvi ir lá na outra praça de alimentação, que eu nunca tinha passado por lá. Aí ele faz essa área para as crianças ficarem brincando aí. Obviamente eu creio que isso é pago, não sei, né? Está bem. As crianças ficam brincando aí enquanto os pais... Mas sempre tem que ter um parente junto, alguma pessoa tomando conta das crianças, né? Eu me lembro da primeira vez que vocês verem um vídeo aí do Shopping Bangu, né? Justamente era no Natal. Essa aí é outra praça de alimentação. Eu só passo aí, onde as pessoas acabaram de cruzar aí. Nunca tinha entrado aí dentro, nessa parte. Nunca tinha entrado. Também é outra praça de alimentação. E vocês vão notar que ela está bem vazia. Outra vez que eu só apontei pelo lado aí, se você voltar no vídeo passado que eu fiz num sábado, só vê a cabeça. Rapidamente assim, só vê a cabeça. Agora, está muita mesa vazia. Aí, até o Papai Noel que está aí é um boneco. O Papai Noel é a Mamãe Noel. É um boneco, né? Tem um outro lado ali. Não deu tempo que eu pensei que eu estava filmando. Aí o Pocket estava olhando pra baixo, né? Às vezes ele faz isso, né? Essas coisas aí. Olha lá, está só o... O trenó do Papai Noel ali. Mas o Papai Noel que é bom, eu não vi ele não, batendo foto não. Aí já estamos dando a volta, eu já saí daquela praça de alimentação. Essa parte ali que mostrou ali rapidamente ali à esquerda, é a porta de entrada, né? Que eu mostrei... Que eu não mostrei, não, na verdade eu ia mostrar, mas não mostrei pra vocês, né? Eu dei uma volta no shopping hoje e filmei todinha em volta, né? Mas eu ia botar aí, mas aí fica muito longo. Então achei melhor filmar só a parte de dentro, que a minha proposta era essa, né? De gravar os vídeos e ver como é que está o movimento no shopping, né? Por conta da questão da pandemia, né? E o final do ano aí chegando, dezembro. Para os que me acompanham aqui no canal e gostam de saber, eu estou filmando com o Pocket, né? O DJI Osmo Pocket, tá? Que tem um gimbal, eu já falei, ele é muito pequeno. Ele é bom pra isso, que não chama a atenção. E ele tem uma excelente qualidade de imagem e sensibilidade a pouca luz. Se bem que o shopping é sempre muito iluminado. Mas ele tem uma boa gama de cores, muito bem equilibrada as cores. Pelo menos pra mim. O gimbal, pra acabar com o tempo, eu descobri que ele tem, às vezes, e dá um cacoete como todos os outros. Porque isso aí é feito, gente, pra pessoa segurar na mão e tá filmando realmente, né? Quando você tá querendo meio discreto, que as pessoas não vejam, fica mais difícil se você prestar atenção no que tá acontecendo com o equipamento. Se levantar e abaixar é o caminhar do ser humano. A gente realmente faz isso. Só que os nossos olhos compensam, né? Aí tem pessoa que fala assim, ah, não pode tirar esse levantar e abaixar? Não, só em trilho. Todas as indústrias cinematográficas usam trilho pra fazer essas filmagens perfeitinhas, né? Ou rodinhas em lugares lisos como esse. Nem precisa de trilho, é só rodinha. Aí fica sempre na mesma altura a câmera. Eu acho muito interessante esse pessoal montado aí, terno e gravata, e montado nesses patinete de duas rodas, né? Pô, é patinho de duas rodas, sei lá. Aí é a praça da alimentação de baixo, a antiga praça da alimentação, né? Que foi muito reduzido e botaram lá pra cima. Bom, aí nós já estamos caminhando pra saída. Como vocês podem perceber, gente, o shopping não tá cheio não. Eu acho que vocês voltarem, né? E eu no final do vídeo sempre eu coloco aqui. Se vocês voltarem a assistir o vídeo que eu fiz... Ah, foi praticamente... Acho que não foi nem nesse mês, foi no final. Não sei se foi no início desse mês ou no final do mês passado. Tava mais cheio. Claro que eu sei, né? Isso depende do momento. Às vezes, sábado, domingo, tem essa... Mas enfim... Um foi no sábado e esse aí que eu acabei de fazer foi no domingo. Nós já estamos indo para o final já pra sair. E é isso, gente. Vou continuar vendo aí como é que está o movimento, né? De Natal aqui no meu bairro, no bairro de Bangu. E trazendo aqui para vocês. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.